O prédio que abrigou o Cine Marrocos, um dos mais luxuosos de São Paulo na década de 40, foi desocupado hoje. A reintegração de posse pedida pela Prefeitura de São Paulo foi aceita pela Justiça. Acerca de 100 famílias que ocupavam o imóvel há três anos deixaram o local sem resistência. Dez caminhões foram usados no transporte dos pertences. As famílias serão incluídas em programas habitacionais do município. O edifício de 12 andares foi lacrado e depois de reformado vai abrigar a Secretaria Municipal de Educação.